Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Ele ficou preso e mumificado após 128 anos. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. O corpo de um presidiário que foi mumificado acidentalmente há 128 anos será enterrado esse mês nos Estados Unidos. O corpo de Estoniman Willie, como a múmia é conhecida, ficará exposto até 7 de outubro em uma funerária da cidade de Hiden, na Pensilvânia, antes de ser enterrado no cemitério local. O homem morreu em novembro de 1895 por falência dos rins. Ele havia sido preso por furto e informou um nome falso ao ser detido. Por isso, a real identidade dele seguiu um mistério. Willie acabou mumificado acidentalmente por um agente funerário que testava técnicas de embalsamento, segundo explicou a casa funerária Alma. O corpo passou os anos sob os cuidados do mortuário, já que parentes do morto nunca foram localizados.